Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal. E gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a limpeza do meu pedacinho do céu, gente, sim. Eu tenho o meu lar, gente, como um pedacinho do céu. Eu procuro trazer o céu pra dentro do meu lar. E como eu consigo isso? Eu consigo isso primeiro buscando a Deus, claro, porque em tudo aqui na nossa casa é do Senhor Jesus. A minha casa, o meu lar, a minha família. E com isso, gente, eu busco força também pra poder cuidar do meu lar. Já que, gente, a gente que é dona de casa sabe o quanto é difícil cuidar e administrar um lar. Isso tudo está nas nossas mãos, né? Nós, como mulher, temos essa responsabilidade de cuidar do nosso lar, de cuidar do nosso marido, de cuidar dos nossos filhos e deixar tudo em ordem. Afinal, uma casa, um lar, ele só consegue andar bem se tiver uma boa administradora. Claro que não nos devemos nos culpar daquilo que nós não damos conta de fazer. Afinal, nem tudo a gente vai conseguir fazer. Nem tudo a gente vai ser uma super heroína, não é verdade? Mas tô aí, ó, trocando a roupa de cama, como vocês viram. Troquei tudo. Eu gosto de uma vez a semana trocar tudo, gente. Nem a coberta tá aí na cama, porque eu coloquei tudo pra poder lavar. Eu já tinha tirado de manhã. Eu gosto de tirar a roupa de cama e deixar uma hora, duas horas, o colchão, assim, respirando. Abro todo o meu quarto. O bom do meu quarto é que tem uma portona bem grande, né? Que dá pro jardim de inverno. Então, entra um sol bem gostoso a tarde toda. Bate sol na minha cama. Então, eu gosto bastante. Então, eu deixo boa parte, sabe? Sem colocar o lençol. Depois que eu vou arrumar, vou dar o meu toquezinho, sabe? Aquilo que eu gosto. Gente, eu gosto de coisa muito simples. Tudo aqui em casa é muito simples. É muito pouquinho a decoração, tá? Pra me facilitar no dia a dia. Afinal, porque se eu tiver muita coisa pra poder limpar, eu já não vou dar conta, já que a minha casa, assim, não é tão pequena, né? Tenho várias coisas pra poder fazer no dia. Então, eu gosto de ir dividindo o meu serviço. Hoje, o que eu estou fazendo? Limpar na casa. Limpando a parte de dentro. E tentei tirar a minha placa do YouTube daí. Não consegui, gente. Não consegui. Acabei desistindo. E como vocês sabem, quem assistiu o vídeo anterior a esse, eu falo pra vocês que vou ter que minha rotina mudou um pouco aqui em casa. Mudou porque a minha filha tá trabalhando em home office. Então, ela fica o dia inteiro na sala de jantar, trabalhando, e eu não posso fazer barulho. E eu gostava muito, muito. Eu não uso vassoura. Quer dizer, não usava, né? Vassoura. Só usava o aspirador de pó, porque eu gosto muito do aspirador de pó. A vassoura, pra mim, sobe poeira pros móveis. Então, eu não gosto de usar. Mas, infelizmente, agora, nesse momento que estamos passando, né, de pandemia, a minha filha tá trabalhando em casa. Então, eu não posso fazer barulho pra atrapalhar ela. Então, eu tô tendo que varrer. Varrer. Não tem como usar o aspirador de pó. Tá aposentado por um tempo, né? Mas, se Deus quiser, logo, tudo vai melhorar. Né? Ela vai voltar a trabalhar na empresa. E aí, eu posso voltar a usar o meu aspirador de pó. Enquanto isso, a gente vai se virando. Então, gente, deixa eu falar pra vocês também uma coisa sobre o MOP, gente. Eu amo esse MOP, gente. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz aqui pra casa. Ele não é muito barato. Eu paguei 80 reais no meu, então eu não acho barato. Mas, gente, ele é muito prático. Ele é muito prático mesmo, sabe? Só o fato de você não ter que ficar colocando a mão nos produtos de limpeza, Já que a minha mão é muito frágil, então eu gosto bastante do MOP, viu? Facilita muito. E agora eu vou daí tirar um pozinho. Hoje é o dia de varrer, tirar pó, passar pano, organizar tudo que está fora do lugar, colocar. Afinal, aqui em casa é muito difícil ter algo desorganizado, porque não tem criança, né, gente? No quarto da filha, que tem uma coisinha ou outra espalhada pra algum canto, Mas depois, quando ela terminar de trabalhar, né, ela sair do expediente dela, Ela organiza. Eu simplesmente limpo, tá? O quarto dela, quem organiza é ela mesma. Eu só faço a limpeza e a manutenção da limpeza. Então, eu tô tirando pó aí da bancada dela, pra deixar tudo sem pó. E tem chovido bastante por aqui, gente. E aí, tô numa luta pra tentar tirar esse colchão aí da lateral. E acabei derrubando um monte de coisa, gente. Dá bem que o espelho dela caiu em cima da bancada mesmo, Porque se fosse no chão, tinha quebrado. E no quarto dela, eu só mostro varrendo, mas eu passei pano também, gente. Mas é que pra não ficar muito enjoativo pra vocês, Eu não mostrei passando pano. Mas varri tudo. O bom da vassoura também é que eu consegui limpar os rodapés, né? Então, já adiantou o meu serviço por essa questão. Mas, gente, de verdade, eu não gosto. Não gosto de usar vassoura, Porque sobe pó pra tudo quanto é lado. E já, com o aspirador de pó, não. Ele já cata toda a sujeirinha, né? Cata. Nossa, o meu aspirador de pó é aquele de vassoura, versátil. É versátil? É isso mesmo, versátil. E eu gosto muito daquele aspirador de pó. O dia que ele falir, O dia que ele falar assim, Fabi, chega, agora eu vou descansar. Que ele queimar, com certeza eu vou comprar outro. Porque ele é muito bom. Ele facilita muito. Então, ele é leve. Ele é como se fosse uma vassoura mesmo. Gente, é melhor do que vassoura. Porque varrendo aí, Eu tava sentindo dor na minha mão. Porque eu tenho a mania, gente, De forçar a vassoura no chão. Então, eu seguro muito forte na vassoura. E aí, machuca toda a minha mão. Já com o aspirador de pó, Não tem esse problema, né? Porque eu não sinto dor nas mãos. Mas, tô aí, terminando de varrer o quarto dela. E na sala, gente, Decidi colocar o tapete pra lavar. Vou tirar também a manta, Porque faz um tempinho que eu não tiro a manta. Eu ia tirar as almofadas, gente. Mas, resolvi não tirar as capas das almofadas. Porque o enchimento dentro das minhas almofadas, Gente do céu, já rasgou tudo. Então, dá um trabalho pra poder tirar e colocar. E como eu tirei ela tem um mês e pouquinho, Eu ainda achei que não há necessidade de tirar elas ainda. Então, devolvi elas num lugar. Só vou tirar mesmo as mantas. Porque a manta a gente senta, né? Nas almofadas a gente só encosta a cabeça. Mas, na manta a gente senta. Aí, tem os doguinho também que vivem aí pelo sofá. Por isso que tem essa manta, Que é pra proteger o sofá. Né? Meu sofá já tem muitos anos. Eu acho que o meu sofá, Ele deve ter uns nove anos. Mais ou menos. Então, ele tá bem conservado. Porque eu cuido bem dele. Mas, as almofadas, infelizmente, De tanto tirar pra lavar. Gente, um dia se eu comprar um outro sofá, Jamais que eu vou querer com almofada assim. Eu não vou querer, gente. Porque, olha, é complicado. E aí, vou tirar pó também da minha rack. Tá vendo? Eu tenho quase nada de coisas assim, Pra poder tirar pó. Porque, gente, eu tenho favor de muitas coisas. Ainda eu acho que a minha rack está até cheia de coisa. Por mim, seria quase nada mesmo. De enfeitinhos assim. Porque dá um trabalho, né? Pra depois você ficar tirando pó de tudo. Nossa, quem tem a vida corrida, Que tem filho, sabe muito bem. Que às vezes você não tem tempo pra tá limpando tudo. Então, quanta menos coisa, melhor. E como eu estava falando no início do vídeo, Hoje eu trouxe esse vídeo narrado. Primeiro porque não deu pra mim ficar parando, Pra falar com vocês. Porque a minha filha está trabalhando, E eu não quero atrapalhar ela. E segundo, porque é gostoso assim, A gente bate um papo, né? Então, me contem aqui nos comentários, O que vocês estão achando. Se vocês gostaram desse formato narrado, tá? Aqueles que não gostou, gente, Me desculpa, mas Não vai dar pra mim ficar fazendo vídeos muito falados, Pra não atrapalhar a minha filha, tá? Então, por esse motivo, Eu resolvi fazer nesse formato. E quero falar também pra vocês, né? Como eu estava falando no início do vídeo, É... Não se cobre tanto. Tá? Às vezes, a gente que é dona de casa, Se você fica, é... Alguns dias sem limpar a casa, Todo mundo vai perceber. Que a casa está desorganizada, Que está fora do lugar, Que o chão está sujo. Mas, se você faz todos os dias, Ninguém percebe. Não é isso? Não é essa a sensação que mais ou menos a gente tem? É um serviço desgastante, E que as pessoas não valorizam. Certo? Às vezes, eu também me sinto assim. É normal, é natural. Às vezes, a gente se cansa de tanto limpar. Mas, mas... Eu estou aqui pra falar pra você, Não se culpar quando você não der conta de tudo. Não se culpe, sabe? Às vezes, a gente vê a vida das pessoas aqui no YouTube, Aquelas casas lindas, arrumadas, Tudo no lugar, sem uma poeira. E a vida real da gente não é essa. Às vezes, a minha casa está desorganizada. O chão está sujo. E, às vezes, eu não tenho vontade de limpar. Mas, mas... Vai fazendo um pouquinho de cada vez. Tá? Não se cobre tanto. Tá bom, lindezas? Tá bom, lindezas? Tá bom, lindezas? Tá bom. Tá bom, lindezas? Take my hand, together we'll make a stand We've got to fight to find a way Dare to fall to find out what's to say No more hate Just admit that you're just afraid Time to let go of all your fears and pride Stand up beside me, don't you hide We can build a better place If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause Life in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the